Bem-vindo aos nossos Devocionais da Semana Santa. Quarta-feira, um dia tranquilo. Leitura Bíblica, Mateus 26, 6 a 16. Às vezes, precisamos de um dia para desacelerar e desfrutar de momentos tranquilos com as pessoas com quem nos importamos e com Deus. Na quarta-feira da Semana Santa, Jesus teve um daqueles dias tranquilos. No entanto, nem tudo foi pacífico neste dia. Um dos amigos de Jesus, Judas, fez uma escolha terrível. Ele concordou em trair Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Judas iria ajudá-los a capturar Jesus, mesmo que Jesus sempre tivesse sido um amigo amoroso para ele. Às vezes, as pessoas com quem nos importamos podem nos decepcionar ou fazer más escolhas. Mesmo que doa, podemos aprender com Jesus e como ele respondeu a Judas. Jesus ainda amava Judas e o tratava com bondade, mesmo sabendo o que Judas estava planejando. Isso nos ensina a importância do perdão e do amor, mesmo quando os outros nos decepcionam. Como Jesus e seus discípulos, também podemos nos beneficiar de passar um tempo tranquilo com nossos amigos, familiares e Deus. É importante fazer pausas em nossas vidas ocupadas e abrir espaço para momentos de paz e reflexão. Podemos compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e orações com aqueles que amamos e com Deus, que sempre nos ouve. Em nossas próprias vidas, vamos lembrar a importância de reservar um tempo para momentos de silêncio com as pessoas com quem nos importamos e com Deus. Durante esses tempos, podemos nos aproximar em nossos relacionamentos, aprender uns com os outros e encontrar conforto em saber que Deus está sempre conosco. Questões para reflexão 1. Como você se sente quando passa um tempo tranquilo com seus amigos, familiares e Deus? 2. Quais são algumas maneiras pelas quais você pode reservar mais tempo para momentos de silêncio com as pessoas de quem gosta e com Deus? Oração, querido Deus, obrigado pelo dom de momentos tranquilos passados com amigos, familiares e contigo. Ajude-nos a reservar tempo em nossas vidas ocupadas para uma reflexão pacífica, aproximando-nos daqueles que amamos e aprofundando nosso relacionamento com você. Amém.